Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe poderosamente. Olha, eu aqui voltando para orar com vocês e agora meia-noite, né? Meia-noite, a oração das portas abertas. Olha aqui, olha aqui. O túmulo vazio e o efatá de Deus. A porta abriu, amado. O mês de abril é para você viver isso, as oportunidades virão sobre a sua vida. Vai ter testemunho aqui. Estou declarando. Você crê? Você vai viver um tempo de oportunidade. Eu peço a você que compartilhe essa oração da meia-noite agora em rede social, WhatsApp. E também se inscreva no canal, clicando o sininho, a palavra todas e deixa o like. É muito importante você deixar o like. Eu vou estar fazendo agora o clamor das portas abertas e também orando por todos os pedidos que estão aqui no elemento que representa o sangue de Jesus. Mande o seu pedido. Até sexta-feira estaremos clamando nesse propósito da transformação. Manda também uma mensagem agora dizendo assim, Bispo, manda para mim a foto do túmulo. Essa foto aqui, manda para mim. Eu vou mandar para você. Tá bom? Que eu tenho certeza que o mês de abril vai te surpreender, amado. É o mês oficial das portas abertas. O nome já diz, né? O nome já diz. Você vai viver esse tempo de novidade, esse tempo de portas abertas, de oportunidades. Eu declaro isso na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, tá? E aí, você já fez a ofertinha de um real para consagrar sua terça-feira? Ainda não? Faça agora. E tenha um dia extraordinário e abençoado com a oferta preventiva. Tá? É a oferta que você faz antes por aquilo que está por vir. Tá bom? Vamos orar aqui agora, meia-noite. Eu quero orar junto com você. Vou colocar o nome da Thalita Sena. Está pedindo pela saúde e por vida financeira. Vou colocar aqui. E juntos nós vamos levantar o clamor agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Todos os dias nós estamos orando, Pai. Sobre todos os pedidos que estão aqui dentro desse elemento, que representam o teu sangue, Senhor. Toca, Pai. Transforma o marido. Transforma os filhos. Transforma o casamento, Pai. Transforma essa família, Senhor. Transforma a vida financeira. Transforma a saúde. Todas as áreas que estão precisando de um recomeço. De um algo novo. De uma transformação. Seja, meu Deus, tocada e abençoada. Nós clamamos, meu Deus, porque nós só temos o Senhor. E sabemos que o Senhor atende. Toca também, meu Deus, em todas as portas que hoje se encontram fechadas. Abre, Senhor. E fatá nós declaramos que quer dizer abre-te. Nenhuma porta de bênçãos, de oportunidade, de prosperidade, de saúde. Nenhuma porta vai ficar fechada. Porque o Senhor tem a chave que abre todas as portas. A chave da vitória, a chave da bênçãos. E uma vez que o Senhor abre, ninguém fecha. Uma vez que o Senhor fecha, ninguém abre. Abençoa poderosamente essa campanha do mês de abril, Senhor. E todos aqueles que estão fazendo voto, meu Deus, para consagrar o dia, ou o mês, ou a semana. Sejam abençoados. Eu declaro isso, Pai. Consagra também, meu Deus, a nossa noite de sono. Que seja agradável. Abençoa o nosso dia. E abençoa também a nossa água que vamos beber. Quem desta água beber, seja livre, curado, liberto e abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Vamos beber da água e ser abençoado. Glória a Deus. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Quero essa foto aí na porta da tua casa. Coloca no meio das suas dívidas. Túmulo vazio. É portas abertas. É o efatá de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos. Três da manhã eu mando a oração da madrugada, ó. Aliás, olha o que Deus falou aqui no meu coração. Faça esse propósito por alguém da sua família. Abençoando o dia dele com o voto de um real diário, como fazia Jó. E mandando a foto do túmulo pra ele. Fala pra ele colocar lá nas dívidas, debaixo do travesseiro. Olha, a morte sai e a vida entra. Amo vocês. Se precisar, é só chamar. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Um abraço. Fica com Deus.